Fala aí galera que assiste o canal, beleza? Mais um vídeo Gladiadores Film pra vocês. Galera, hoje vamos aí de uma pergunta global que a galera tá sempre perguntando. E galera, o pessoal pergunta no grupo, pergunta no Instagram, pergunta no Quai, pergunta no WhatsApp, pergunta por todo lugar que tiver aí um contato comigo, o pessoal tá sempre perguntando. Fernando, meu pássaro parou de cantar cara, meu pássaro não volta, ele até entrou em muda, mas não volta de jeito nenhum. O que que aconteceu? Galera, é uma pergunta aí que todo mundo quer saber, o que que aconteceu com o pássaro que parou de cantar, né? Tá aí os guerreiros aí cantando, barulho de torneio, eles vão se soltar. Então vamos lá, o que que acontece galera? Primeiramente, se inscreva no canal, deixe seu like, ativa o sininho de notificação pra tá recebendo os nossos vídeos, beleza? Galera, o que que acontece? Pessoal, quando o pássaro entra e muda de pena, primeiro eu já até fiz um vídeo falando sobre as classificações de temporada, né? Como assim, Fernando? Tempo que o pássaro muda, que o pássaro canta, o pássaro reproduz e o pássaro não canta, tá? Tem uma época que o pássaro não canta, tá? Então, seguinte, quando entra nessa parte que o pássaro não canta, a gente fala da muda de pena, tá? Não são todos, tá? Não é uma regra pra todos, mas a grande maioria das aves, em geral, elas param de cantar, param de foguear, param de querer arrumar encrenca, um querer brigar com o outro, ou um querer ficar disputando, discutindo com o outro, ou disputando fêmea, disputando território. Tem uns que gelam de uma maneira que o pássaro parece que não é mais o mesmo pássaro, tá? Isso é a época de muda de pena, tá? Mas por que que acontece isso, Fernando? Galera, quando chega na época de muda de pena, o pássaro, ele começa a baixar a testosterona. O que que é isso, a testosterona? É um hormônio da ave, aonde deixa ela mais com um ponto de excitação, ela deixa ela mais folgosa, deixa a ave quente, como o pessoal muitas vezes fala. Pô, Fernando, meu pássaro tá quente, tá guspindo fogo, tá muito bravo, tá cantando demais, tá? Então é isso, tá? Essa parte de testosterona. Então, o que que acontece? Esse hormônio começa a baixar, tá? Na ave, pô, Fernando, mas por que baixa, cara, meu pássaro? Porque ele não canta o ano inteiro, não para de cantar, não... Por que que ele para de cantar? O cara podia ficar cantando o resto da vida o tempo todo. Então, galera, é o seguinte, né? A ave, ela tem períodos que tem que ser respeitado, e um deles é essa parte da muda, tá? O pássaro, depois que ele muda de pena, ele começa a voltar essa questão da testosterona, né? Mas chega... essa questão da muda de pena é algo natural da ave, tá? Toda ave muda de pena uma vez por ano, tem exceções de quando tem a quebra de mudança de ambiente e a quebra de luz, é choque de alimentação. Alguma dessas coisas acontece quando a gente muda o pássaro de ave ou a gente faz uma doação. O pássaro muda de ambiente que ele tá acostumado, que ele viveu, às vezes, a vida dele inteira em ambiente doméstico, em casa. Foi pra casa do outro amigo e é totalmente diferente a alimentação, o tempo de luz, o manejo, o ambiente, o território. Por que que eu falo território? Porque o canário da terra é uma ave muito territorialista, tá? Ele vai querer defender de todas as formas o seu território. Então, o que que acontece? Quando o pássaro vê que o ambiente tá propício pra ele mudar, como assim propício? Aí ele já tá acasalado, ou ele não tá acasalado, ele não tem aquela disputa por fêmea, não fica ali toda hora fogueando, mostrando fêmea, ou a fêmea puxando em material, palha e tudo. Por isso que é ideal, depois de passar a reprodução, a gente tirar o ninho, tirar a palha, porque o pássaro não vai tentar mais reproduzir. Só vai foguear de vez em quando, como aquela fêmea tá fazendo lá em cima, tá fogueando pra um lado e pro outro. E aí ela não vai aprontar de fato, tá? E aí ela vai baixar a testosterona e vai mudar de pena. O ambiente tá tranquilo, tá? Ele tá escutando, às vezes, outros pássaros, mas ele sabe que nenhum pássaro tá chegando na gaiola dele. Ele não precisa disputar o território dele. Então, o que acontece? Aí ele começa a baixar a testosterona e começa a soltar penas, tá? E aí as penas do pássaro mexem com todo o metabolismo, com todo o sistema da ave, tá? Então, isso é natural, acontece. Então, cada derrubada de pena que a ave tem, mexe com o organismo dela. Por isso que, às vezes, tu vê, muitas das vezes, quando o pássaro sai de mundo, ele começa a cantar de marreco. Pra quê que é cantar de marreco? Ele faz aquela dancinha pra querer acasalar, às vezes, pra outro canário macho. E, às vezes, o canário tá chamando frio e, às vezes, um minuto depois, tá cantando firme, testando, querendo brigar. E, às vezes, do nada, ele vai tá chamando frio, cantando de corrida, fazendo aquele cantinho xuxo, né? Que a gente fala. Não canto forte, cantando baixo. Então, ele vai ficar nessa oscilação. Eu aprendi com o meu amigo Ronaldo, do Criatório Porta Fibra. Chama-se de fora de ordem. O pássaro tá fora de ordem, ele não tá na ordem dele perfeita, beleza? Então, ele, na hora, tá frio, ao mesmo tempo tá quente, ao mesmo tempo ele tá querendo fêmea e, ao mesmo tempo, ele não tá. Beleza? Então, se chama um período ali de fora de ordem. Acontece muito com os canários peruanos, beleza? Então, o que que acontece? O teu pássaro, ele não vai cantar muito na época de muda. Pô, Fernão, mas meu pássaro não para de cantar. Não tem problema, tá? Tu não precisa fazer ele parar de cantar também, tá? Se o teu pássaro tá cantando na muda, show de bola. Deixa ele cantar, só não encosta fêmea e não encosta macho. Não leva pra passeio, que é um dos erros que o pessoal faz. Levar pro mato, levar, deixar outro pássaro pousar na gaiola. Nada disso, galera. Banho, sol, tá? E ambiente tranquilo pro teu pássaro na muda de pena. Tá cantando? Show de bola. É porque ele tá à vontade com o ambiente. E tá legal, o organismo dele tá mudando. Tá tudo mudando, o testosterona tá baixo. Mas é um canário cantor demais. Ele tá cantando filé, show de bola. Beleza? Então, é mais ou menos isso que eu quero falar pra você. O pássaro, ele tem as suas características. Tem as suas... Tem... Tem a sua trajetória certinha. Então, essa é uma das partes que acontece na vida do canário. E tem que ser respeitada. Muda de pena. E depois da muda de pena, o que que acontece? Vem a muda de pena. Depois, temporada de canto. Temporada de canto.